Geranito e Jurandir O vaqueiro Quando arreia seu cavalo Pega seu laço Vai pro campo vaquejar Ele chega lá no alto da invernada Toca o berrante pra boiada caminhar Ele chega lá no alto da invernada Toca o berrante pra boiada caminhar Ei, ei, boi Ei, ei, boiada Mas que saudade do meu tempo de vaqueiro No meu sertão Cavalgando na invernada Mas que saudade do meu tempo de vaqueiro No meu sertão Cavalgando na invernada Vim pra cidade Não pude mais vaquejar O meu cavalo já faz tempo que morreu Meu cachorro de tão velho ficou cego A minha traia pendurada apodreceu Meu cachorro de tão velho ficou cego A minha traia pendurada apodreceu Ei, ei, boi Ei, ei, boiada Mas que saudade do meu tempo de vaqueiro No meu sertão Cavalgando na invernada Mas que saudade do meu tempo de vaqueiro No meu sertão Cavalgando na invernada E na cidade moro com todo conforto Não vou na roça pra não morrer de saudade Aqui no luxo tenho tudo o que preciso Mas lamentando por não ter felicidade Aqui no luxo tenho tudo o que preciso Mas lamentando por não ter felicidade Que saudade Ei, ei, boi Ei, ei, boiada Mas que saudade do meu tempo de vaqueiro No meu sertão Cavalgando na invernada Mas que saudade do meu tempo de vaqueiro No meu sertão No meu sertão Cavalgando na invernada Que saudade do meu tempo de vaqueiro Obrigado Se eu pudesse voltar No tempo da minha infância Torna a brincar na areia Junto com outras crianças Lá debaixo do baiol Brincar de carro de boi Torna a voltar o passado Na nossa lida de gado Do tempo que já se foi Torna a subir no puleiro Pegar ovo de galinha Ir buscar milho na roça Todo dia, tardezinha Pega a raspa de mandioca Lá na casa de farinha Ir levar lá no chiqueiro Ainda socar o tempero Pra mamãe lá na cozinha Levantar de madrugada Com muita categoria Moer o primeiro tacho Antes de daiar o dia Pôr o tacho na pornalha Colocar garrapa fria Logo vai virar melado Dois tachos será informado Bem antes do meio-dia Nosso sítio era grande Dava tudo que plantasse Nossa roça era carfida Antes que a chuva chegasse Encoivarava o cisco Depois que ele secasse Esperava ouvir o trovão Pra fazer a queimação Antes que a chuva molhasse Geranita e Jurandir Cadê as palmas, gente? Merece o nosso carinho Muito prazer receber vocês aqui No programa de Ditiudone Vocês são das cidades de Campinas, é isto? Eu sou de Hortolândia Hortolândia E eu sou do Sumaré Sumaré e Hortolândia Que legal Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Primeira vez aqui cantando No programa do Ditiudone Desde quando existe a dupla? Desde quando vocês começaram a cantar? Bem pertinho aqui pra gente escutar Estou cantando com ele Já está inteirando quatro anos Quatro anos Eu tinha uma outra formação Sempre chamando Geranita e Jurandir Legal Aí o rapaz desistiu E acabou separando a dupla Um amigo apresentou ele Nós começamos E já faz quatro anos Nós estamos aí cantando e lutando E já tem CD nosso E já está indo até para o Paraguai Que bom Estão vendo que não é comum A sanfona e o violão O cara que toca a sanfona Normalmente não canta E você canta e toca a sanfona Parabéns, viu? Diferente, né? Obrigado Legal O meu avô era música Era acordeonista Que legal E acabou Eu sou Eu faço a música Eu escrevo a letra Crio a melodia Crio os arranjos Levo para o estúdio Já tudo Vocês têm um estilo bem legal Um estilo bem diferente Quase assim igual Crio Parada Dura Andréia Andrade Mais ou menos estilo goiano Meio Mato Grosso Parabéns, viu? Muito obrigado Estou encantado com vocês Até então só conheci vocês por nome Não tinha a oportunidade De ver vocês cantar aqui Parabéns, viu? Obrigado E se vocês Foram convidados para fazer um show Vocês vão fazer show também ou não? Vem Vai É Nós vamos na China Nos Estados Unidos Na Lua Pagando bem que mal tem, não é? Até na Lua Exatamente Que telefone que liga para levar vocês? Pode ligar Pode ligar no 3243 4330 Fala com o Santiago Tiangelo Tem também o celular Que a Cássia está no outro É 997005181 E pode ligar direto no meu celular também Que é 981569911 Se não achar um, acho o outro Tem que ligar primeiro o 19, é isso? É 19? É o 19 É 019 Então vamos repetir Então primeiro digita lá 19 Fala de novo 19 É 3243 4330 Sim E tem o 997005181 E aí pode Se não achar esses caras lá Me procure que eu pegue eles pela orelha Que legal 981569911 Obrigado Pode fazer mais uma não? Pode ser? Pode, vamos fazer mais uma Tá aí Gente, olha que legal aqui Olha, a dupla Geranito e Jurandir Diretamente de Hortolândia Outra cidade é Sumaré 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 e Hortolândia Falei Campinos Mas é a mesma região Tá tudo Tudo junto e misturado Tá bom? Vamos lá então gente Com vocês Mais uma música Geranito e Jurandir Cuidado quem é amante Cuidado quem é casado Tem gavião no pedaço Que tem o bico de aço Deixando o povo assustado Quantas vezes avisei Cuidado com o gavião Todo lugar que passei Mandei prestar atenção Ele é muito perigoso E age sem ter razão Quem tiver mulher bonita Que prenda em seu coração Cuidado quem é amante Cuidado quem é casado Tem gavião no pedaço Que tem o bico de aço Deixando o povo assustado Bem pertinho de onde eu moro Vi um homem preocupado Que casou com a princesa E não deu conta do recado Essa joia preciosa Sempre arruma confusão Não vai ter dificuldade Pra ganhar um gavião Cuidado quem é amante Cuidado quem é casado Tem gavião no pedaço Que tem o bico de aço Deixando o povo assustado Pobre homem assustado Não gosta de confusão Foi falar com o delegado Pra tomar uma decisão Fez até baixo assinado Pra expulsar o gavião A polícia A polícia está na rua Comandado de prisão Cuidado quem é amante Cuidado quem é casado Tem gavião no pedaço Que tem o bico de aço Deixando o povo assustado Deixando o povo assustado Tá aí Cadê as palmas Gente? Geralito e Jurandir Muito obrigado Por ter vindo aqui No nosso programa Viu? Volte quando quiser Tá bom? Muito obrigado Eu te agradeço Eu gosto de curtir Teu programa Obrigado Na internet Obrigado Não pega lá A TV aberta Certo Mas é um espetáculo Pela internet Obrigado Que Deus abençoe Viu? Volta quando quiser Tá bom? Obrigado Nossa que maravilha Gente Geranita e Jurandir Gostei gente Tirou diferente Meio que goiano Meio assim Mato Grossense Legal demais Vocês gostaram né? Quem gosta do que é bom Com certeza Aprovou